Uma multidão fez fila para assistir a mais uma exibição de gala do Barcelona. E olha que o adversário era a própria seleção do país. A maior esperança brasileira para o Mundial de 2014 abriu caminho para mais uma goleada. Tela primeira vez um gol com a camisa do Barça. Os catalães ainda fizeram mais seis gols. Nova goleada. Mas desta vez não foi sem levar um golzinho. Barcelona a 7, Tailândia a 1. Mais um show de Neymar e outros craques que estarão em campos brasileiros no Mundial do ano que vem. E aí Obrigado.